Super amor, seu olhar me envolve com raios de luz E eu não sei fugir, porque meu coração é ser Como começou nem sei dizer, minha vida era tão vazia Entre a multidão eu vi você, docemente chamar meu nome No momento tive impulsos de abraçá-los, mas meu coração me disse tenha calma Este alguém parece ser aquilo tudo que soñei E nesta super noite, quando o show começa, eu quero cantar Só canções de amor, hoje eu encontrei você Você é super amor, seu olhar me envolve com raios de luz E eu não sei fugir, porque meu coração é seu Como começou nem sei dizer, minha vida era tão vazia Entre a multidão eu vi você, docemente chamar meu nome No momento tive impulsos de abraçá-los, mas meu coração me disse tenha calma Este alguém parece ser aquilo tudo que soñei E nesta super noite, quando o show começa, eu quero cantar Só canções de amor, hoje eu encontrei você Você é super amor, seu olhar me envolve com raios de luz E eu não sei fugir, porque meu coração desceu Quero viver, quero sonhar Você chegou pra iluminar a minha vida, que era triste e sem razão Eu vou cantar, com toda a força do meu coração E nesta super noite, quando o show começa, eu quero cantar Só canções de amor, hoje eu encontrei você Você é super amor, seu olhar me envolve com raios de luz E eu não sei fugir, porque meu coração desceu Seu olhar me envolve com raios de luz Seu olhar me envolve com raios de luz